Música Salve galera, tô aqui é o Lost Paletino, era com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai finalmente aqui ó, consertar a escavadora, beleza? Tentei todos os materiais, já até trouxe alguns pra cá E só ficou faltando este tijolo de mármore aqui agora para a gente poder estar reparando aqui A área a ser desbloqueada no próximo nível, prisão da UPM Então a gente já fez aqui, limpe o piso 27 da aniquilação da ninhada Eita, pega mano, agora a gente vai ter que fazer a eliminação da ninhada, tá galera? Deixa só eu ver aqui, pera aí, antes, como que a gente tá aqui? Vai ser esse zumbi que a gente vai precisar fazer a eliminação Eu vou lá na base antes, tá galera? Vou pegar alguns equipamentos aqui para o seu rango Vamos ver se a gente vai conseguir passar essas três aniquilações aí de uma vez E galera, chegando aqui na base, ó mano como é que tá ficando a base Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aí, beleza? E nesse fogão eu descobri uma receita aqui muito legal, tá? Esse daqui ó, convocação de ovo de lar e gato Ele aumenta a defesa em 61 pontos E esse aqui aumenta o ataque, tá? Esse é 61 pontos, só que pede bastante recurso isso ali, né mano? É um recurso meio avançado, eu quero testar Aqui eu fiz uma dessas, ó Tá vendo, ó? Aumenta o ataque Vamos ver se ele vai fluir bem aí, tá vendo, ó? Bem legal Tá, a gente tem aqui, ó Ó, duas horas, beleza? A gente tem isso daqui Vamos ver se ela vai ser útil aqui pra gente, certo? Vou colocar aqui Vou pegar mais um pouquinho de cura ali também É pronto, já peguei aqui as coisas Deixa eu pegar uma cura aqui Eu organizei esses bolsos aqui, tá, galera? Tô me acostumando aqui A nova arrumação Vamos levar todos esses kits aqui Eu espero que eu não morra, tá? Ó, caramba, deu certinho Vamos lá na aniquilação da linhada Vamos ver até onde a gente consegue passar aí Beleza? Tô com algumas coisas aqui pro seu rango Se bora Fazer eliminação, então, nesse piso da linhada Perfeito, o bolso já vai aparecer aqui, ó Ó lá, ele Eu acho que o ataque especial dele é esse mesmo, né? Ele vai ficar atirando só Eita, pega Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado Parece que ele tem uma espécie de ki, mano Que fica perfurando ele Ó Esse aqui eu já tô meio que acostumado com ele, né? Eu acho que vai ser tranquilo fazer eliminação dele O ruim é a vida que ele tá atirando ali, né? Ó Ó, só tomar cuidado pra não tomar Ah, perfeito Pancada Eu tô vendo a minha roupa quebrando aqui, né, cara? Beleza Giroflex Esse aqui eu acho que vai ser o mais de boa entre todos, né? Eu não vou encher minha vida por agora, não Vamos ver se eu consigo passar aqui sem estar enchendo a vida Granada nele Beleza Ataque poderoso Eita, pega Eu acho que eu vou precisar estar utilizando uma cura dessa Melhor prevenir, né? Beleza Mano, esses aqui são tentes, hein, galera? Eu tô quase pegando a Cristina Que é um outro personagem aqui pra estar ajudando a gente Vamos ver se ela vai Ela vai ter um dano legal Pronto Tá indo Aí tem o tempo, tá, galera? Pra você fazer eliminação dele Não se esqueça Beleza Aqui ele já tá finalizando Finalizou Perfeito Finalizou Conclusão Vamos sair daqui Eu vou já utilizar esse daqui pra estar evoluindo o personagem, tá? O rango Ok, vamos pegar já aqui Opa Sucesso Ah, eu vou gravar um vídeo aqui de como que faz pra vender, tá? Os Logo em seguida, mano Logo em seguida eu já vou mostrar pra vocês como é que faz Agora vamos melhorar aqui o rango Cadê? Vem cá Melhorias, meu amigo Pra você Melhoria rápida Melhoria rápida Sucesso Já ficou mais poderoso, hein? Vamos lá, então A gente aguenta Tá de boa Deixa eu ver como é que tá a roupa aqui Eu acho que tá tranquilo Próximo piso Vamos ver quantos pisos Mano, seria importante se eu conseguisse já limpar todos os pisos, tá? Então o dinossauro mecânico feroz é o gêmeo, tá, galera? Então tem que focar em fazer eliminação Mano, tomara que o rango não morra, tá? Porque eles são bem fortes, né? O rango vai ficar ali na onda deles Olha, eles já vêm por aqui Ai, caramba, já era pra eu ter soltado o giroflex, tá, galera? Já solto o giroflex Eita, pega Sai daí, rango Beleza, não tira muita vida, não Vamos lá Granada Tem que fazer eliminação dos dois ao mesmo tempo, tá, galera? Eu não vou ficar muito Sai daí, rango Sai daí Eu não sei se ele tira muito dano isso daí Até que tira bastante dano Deixa eu encher a vida Giroflex Mano, eu vou ficar aqui pra ver se esse ataque dá muito dano Dá não, é de boa Bem, pelo menos pra mim aqui, ó Tem que fazer eliminação dos dois, tá, galera? Pra não ficar enchendo a vida, ó O outro ali, ele vai ressurgir daqui a pouco, ó Falei? Tem que tomar cuidado O rango já morreu Vamos lá Que os dois aqui é tenebroso, tá, galera? Tem que tomar um cuidado enorme Um já caiu ali Espera aí Eu vou ter que encher minha vida de novo Aí, enchi Enchou a vida Giroflex aí Caraca, esses dois aqui, eles são extensos, tá, galera? O rango já morreu, já, mano Eu preciso eliminar ele logo, ó Beleza Fez a eliminação dele, tranquilo Já conseguimos, infelizmente, o rango Ele nos deixou ali, né? Esses ataques aí são super fortes Vamos ver se essa outra aniquilação ali Eu consigo... Tá indo normal Já vamos evoluir aqui o personagem Tá ok Vamos lá Tadinho do rango Poxa vida, hein, mano? Ele ia ajudar a gente pra caramba, hein? Mas não tem problema não Já ganhamos um XP aqui também Vamos ver aqui como é que a gente tá A roupa Eu acho que vai tá tudo ok Deixa eu encher a vida Caramba, o negócio agora vai ser insano, hein? Qual que vai ser o próximo boss? Será que a gente vai conseguir Tá fazendo a eliminação dele? Vamos ver agora Eu não sei qual que é Eita, pega Esses aqui são tensos, tá, galera? Vamos lá Vamos lá Que esse aqui é tenso, velho Esse aqui é tenso Tenho certeza que vai ser bem difícil Vamos lá É o dos besouros, tá, galera? Ó O esquema é que eles tiram muita vida Eu vou ficar só soltando Esses especiais aqui, tá? Vou evitar de soltar outro tipo de golpe E o Cesar vai morrer rapidinho Falei? O Cesar não aguenta aqui, não Vamos lá Giroflex O que é que ele tá fazendo? Beleza Taca uma granada nele aqui Perfeito O besouro por enquanto tá tranquilo, tá, galera? Eu já já vou usar uma Opa, deixa eu tocar mais uma granada aqui Beleza Olha, eu consegui Eu já vou usar a cura aqui, tá, galera? Pra lembrar que eu tô com aquele efeito lá da poção, mano Eu tô vendo que eu tô com bastante dano aqui, galera A gente tá conseguindo entregar no inimigo, não é não? Tesouro, vamos lá Tá quase Beleza, vamos continuar aqui Tem o tempo, tá, galera? Tem o tempo pra gente poder fazer a eliminação dele Vamos lá Tá indo Continua Continua que a gente consegue 47 segundos Beleza Agora vai vir os pequenininhos, ó Vamos manter a distância Giroflex nele Beleza Ah, mano, eles tão enchendo a vida Poxa vida, não pode encher a vida, não Não, não, não enche a vida, não Poxa Vamos manter a distância dele, ó Consegui, mano Caraca, mano Passamos 3 aniquilação da ninhada aí Beleza De uma vez Carambola Interaja com controle de acesso Do laboratório Eita Eita Haha, moleque Eita Agora que o garoto vai ficar louco Gostei Gostei, galera Vamos evoluir o rango aqui Caraca, mano Que legal Promoção da estrela Eita Senhor rango Ilumina ele Eita Coisa boa, mano O senhor rango agora tá Tá fortinho Carambola, mano Beleza, galera Então vamos ver aqui Eu vou guardar essas coisas aqui Rapidamente E galera E como agora eu vou liberar o próximo laboratório Pra não ficar muito bagunçado o tema do vídeo Eu vou deixar esse aqui só com a aniquilação da ninhada Com as 3 aniquilações da ninhada Vou finalizar Beleza E vou gravar agora o vídeo lá Interagindo com o laboratório Eita Eita, né Haha Beleza Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade O acampamento aqui, tá galera É Só escrever Dark Tutorial do jeito que tá aqui Acabou de De vir pessoas novas aqui, tá A galera é sempre ativa, tá galera Você fica muito tempo aí É É retirada do clã Beleza Gostei daqui Comenta aí se você tá utilizando Se você sabia dessa receita aqui Gostei dela Parece que a gente ficou Bem mais forte com ela Aumentou bastante 61 pontos, né A gente aumentou 61 pontos aí Mas parece que já deu uma diferença Bem grande, tá Na descrição tem a playlist também Completa Com todos os vídeos deste jogo aqui Que eu falo pra vocês Vai ser um dos jogos Carro-chefe também do canal Que tem o Last Day E agora com o Lost in Blue Beleza Eu vou trazer muito conteúdo ainda desse jogo Lives e tudo mais aí Então, cara Se tá chegando aí É nóis, cara Esse é só o começo Beleza Então tamo junto Grande abraço Simpul E aí Legenda Adriana Zanotto